Estranho. O Boa Noite Nação Brasileira, estamos aqui de novo, novamente, ao vivo e a cores, diretamente da sede do Anjo do Império em Serquilo, Serquilo, a capital da paz mundial, para mais um bate-papo semanal e hoje é o dia 19 de 8 de 2020, o ano do imperador e hoje temos a grata satisfação de ter o nosso André Martins, o nosso Bambambam, o nosso estudioso, o nosso bacharel monarquista. Boa noite, André. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos aqueles que estão nos seguindo, nos assistindo. Novamente, um prazer estar junto com vocês. Estava com muita saudade dessa live com vocês dois aqui. Muita alegria estar hoje aqui de novo. Obrigado pelo convite, Arlindo. A alegria é toda nossa, né? É muito bom ter você por perto, né? E eu estive fazendo uma viagem aí, não sei se você acompanhou, né? E eu conheci pessoas assim, magnânimas, pelo meio do caminho, né? Até tem o nosso querido Diego Magalhães. Cadê, 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 cadê? O nosso querido Diego Magalhães, né? Escreveu esse livro aqui, Detox Verborrágico, né? Eu vou ver se tem PDF pra eu mandar pra você, pra você dar uma lidinha. É muito interessante esse livro, viu? Conheci outras pessoas. Estive lá também na Rádio Cortezã, em Campos de Goitacais, lá. Tem uns meninos lá que é fera, viu? Os caras é fera, fera, fera. Quarta-feira passada nós fizemos um bate-papo aí com o Matheus. Matheus Alvarenga, né? Eles têm um programa lá. Eu participei de um programa deles lá. Mas os caras é bom, viu? Os caras é bom pra caramba. É um prazer tê-lo de voltar. E agora também temos o nosso... Um não pode andar sem o outro. Nosso querido Marcos Ferrari, lá de São José dos Campos. Boa noite aí a todo mundo. Muito boa noite aí a todos que estão assistindo esse canal. Muita felicidade estar sempre aqui no Anjo do Império, que é um dos canais mais emblemáticos do movimento monárquico. E agradecendo também a presença aí do grande André Martins, que agora está recuperado aí de uma situação difícil ali, né? De uma energia forte. Agora o homem está mais forte do que o touro. Eu quero ver se ele vai aguentar o frio que está... Você viu quantos graus vai fazer aí, André? Sexta e sábado? Aqui parece que vai fazer 10, 11, 9 até. Então, não chega a ser tão frio como ele. Aqui vai fazer 12. A máxima aqui, sexta ou sábado, vai ser 12. Ah, eu sempre falo assim, né? Está frio aqui, está aquele tempo feio. Eu falo, ah, eu queria estar na Bahia, né? E um belo dia eu acordo em Itabuna, na Bahia, né? Olho para fora assim, aquele tempo feio, horroroso. Olho, 18 graus. Ela fala, pô, eu vim aqui na Bahia para passar frio, meu. Não, é brincadeira, né? Hoje nós tivemos a missa do sétimo dia, né? Do príncipe Dom Eudes de Orleans e Bragança. Que se realizou lá na igreja Nossa Senhora do Brasil. Eu não pude assistir, né? Eu estava na rua trabalhando, mas depois assistirei, né? A entrevista que nós fizemos lá dia 5 para a Weber Rádio Brasil Imperial, né? Eu fiz, não. Eu só fui lá ajudar, né? O Dom Bertão perguntaram quando a monarquia será restaurada, né? Aí ele respondeu assim, quando será a restauração da monarquia? Digo que só Deus sabe, mas será muito antes do que esperam, né? Os republicanos. Eu achei sensacional essa resposta. O que você acha dessa resposta aí, André? Olha, eu acho que o Dom Bertão, ele está muito... O Dom Bertão, ele é inteligentíssimo, né? É inegável. E a nossa inteligência para acompanhar dele é muito difícil. Nós estamos para o Dom Bertão como... O macaco está para o Einstein, mais ou menos, né? Então, é difícil se pegar. Mas o Dom Bertão, ele é sábio. É uma diferença entre pessoa inteligente e sábio, né? O Dom Bertão é os dois, ele é inteligente e é sábio. E é meio profeta também. Eu calculo que é o seguinte, o Dom Bertão sabe que... Todas as repúblicas entram em colapso mais cedo ou mais tarde. Mas dia menos dia, né? Acabam se implodindo, né? Acabam se destruindo de dentro para fora. Então, não é que o povo brasileiro vai restaurar a monarquia. Porque o povo brasileiro é um povo... Eu acho que é um dos povos mais burros da Terra. Então, é difícil você colocar na cabeça do brasileiro o que é uma monarquia. Então, a própria república vai acabar se destruindo, né? E das cinzas da república vai acabar brotando a monarquia. Porque o povo lá do futuro vai ver que não existe nenhuma outra possibilidade de reerguer o país ou o que sobrar dele, se não for através da monarquia, né? Exemplo disso é o Império Romano. A república romana, então, em colapso, por volta de... entre 50 e 40 a.C. Até lá era república, né? Mas o próprio sistema de eleições começou a possibilitar muitas fraudes, muita corrupção, muita injustiça na república romana. Inclusive, foi dessa forma que Júlio César chegou no poder. Não conseguiram barrar o ditador Júlio César na república romana. E ela entrou em colapso. Entrou em colapso, Júlio César foi morto, estourou uma série de guerras e revoltas, em guerra civil, né? Que três facções entraram em guerra lá. E entrou em colapso a república. Então, aí surgiu Otávio, né? Que Otávio se nomeou. Ele acabou, foi o único que sobrou das três facções que lutaram. Otávio foi o único que sobrou e fundou daí o Império Romano. Otávio, Otávio, depois se chamou de Otávio Augusto, que temos o mês de agosto em homenagem a ele, né? É Otávio Augusto que se tornou o primeiro Imperador Romano. Então, a república vai se autodestruir e a monarquia vai surgir um dia. Isso que o Dom Bertrand disse. Por mais que, antes que esperem os republicanos, porque os republicanos nem vão ver que a república acabou. Quando eles acordarem, acordaram na monarquia. Hoje eu vi, naqueles stories, né? Eu nem lembro quem era a pessoa. Então, ele estava com dois pessoas, que é lá do prêmio Nobel, né? Aí ele falou assim, a Argentina tem prêmio Nobel, o Peru tem, a Colômbia, a Venezuela, né? Por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, né? Aí diz que os caras ficaram assim, todo sem jeito, né? Aí depois o cara, num tempo, ele respondeu, porque os brasileiros destroem os seus heróis. Boa noite, Aldefran Aldo. Uma restauração da monarquia constitucional, parlamentarismo no Brasil, depende da família imperial brasileira ser mais presente na vista do povo brasileiro. Eu sou do estado do Pará, aqui está muito quente, quente demais, verão no norte do Brasil, é muito forte. Quanto a isso, da família imperial ser mais presente, ela é muito presente, né? Você vai numa... Que nem o Dom Bertrand, ele anda o Brasil inteiro, vai até para o exterior, né? Eles fazem almoço, tem manifestação na Paulista, Dom Bertrand está lá, o príncipe Luiz Felipe, o Dom Rafael, tem mais dois príncipes que vão lá, que eu nem lembro o nome deles, no Rio também, quer dizer, eles são presentes. Depende, sim, é de nós, nós brasileiros, realmente a gente... É que nem eu estava conversando com o menino lá da Bahia hoje, né? E eu estive lá pertinho, eu falei, putz, se eu soubesse que eu estava perto de você, eu tinha passado um dia aí com você, né? E eu falei, como é que está o movimento? Ele falou, tem bastante, cara, monarquista aqui, tem bastante, só que nenhum quer fazer militância, nenhum quer participar. Então o mal do nosso, né? É isso, é um dos grandes mal nosso, é isso. A gente não ser ativista, né? É que nem aqui em Serquilo, tem monarquista aqui, mas o único ativista aqui sou eu, não tem mais ninguém. Então, realmente, você não vê as pessoas, né? Ser ativista, né? Às vezes, o máximo que eles são ativistas é nas redes sociais, né? O que vocês acham disso? Olha, eu acho que o ativismo não precisa ter muito ativista. A informação tem que chegar. Então, se eu faço uma live e tem ali cinco assistindo, por exemplo, uma live ruim, que eu não consiga realmente atrair pessoa, às vezes uma pessoa pode espalhar muito mais do que um espalho. Então, depende muito de chegar a informação. E a informação está chegando. Muita gente, hoje, sabe que existe uma família imperial, sabe que existe o Luiz Felipe, já está falando aí que ele poderá sair para prefeito de São Paulo. Pessoas que eu nem sei quem são, falam sobre isso, ventilam isso mesmo, não sabendo se é verdade ou mentira. A Carla Zambelli, por mais que ela não tenha muito espaço em mostrar coisas da monarquia, o pouco que ela mostra, o mínimo que ela mostra, já espalha. Então, quando espalha, aí as pessoas vão pesquisando e vão espalhando. Elas podem não aparecer fisicamente numa rua, mas elas estão nas redes sociais e elas estão espalhando as informações. Parece que chega tão rápido que, de repente, você vê uma parente ou alguém falando de monarquia, de um príncipe, e você nunca teve contato com aquela pessoa. Eu vejo por esse termômetro, uma vez uma pessoa falou, eu estou assistindo o seu canal. Eu falei, nossa, nem sabia que assistia. E alguém próximo a mim. Fui também no carnaval esse ano e lá vi uma pessoa falando que o Luiz Felipe teve a conta invadida, um grupinho ali. Falei, poxa, o cara sabe o que é o Luiz Felipe. Então, estou vendo que a coisa está se aproximando, as coisas... Uma está muito apalhando para a outra. O senhor não apalhou mais por causa que está tendo essa pandemia e acabou o famoso papo de boteco. Você vai lá no boteco, senta lá na mesa e converse, debate, conhece um, conhece outro, e aí você vai trocando informação, e aí que espalha a informação dentro dos bares. Quando você fala com um amigo, faz tempo que você não vê, ou começa a trocar alguma informação. Então, é isso. Eu vejo que ainda é muito típico, porque o Estado é aparelhado, e muita gente vive do Estado. Se for pegar aí, quantos vivem do Estado? 80%, direta ou indiretamente, sendo funcionário público, ou sendo fornecedor, ou sendo qualquer coisa, ou recebendo dinheiro de um servidor, ou de alguém que tenha alguma ligação com o governo, se você for pegar, mais de 80%. Então, as pessoas têm medo de falar, elas não falam. Elas fazem uma campanha solitária, ou comentam rapidamente, ou postam, ou compartilham alguma coisa, mas têm medo de se expressar. Hoje, aqui no Brasil, vamos pegar aí que 70% do brasileiro é isentão, tem medo, ou não quer criar polêmica, não quer jogar alguma questão polêmica para dentro do seu trabalho. Por exemplo, o Danilo Gentili, ele é monarquista, só que ele não fala. O Ratinho é monarquista, não se expressa. Por quê? Porque tem direção, tem regras, tem uma série de coisas que eles acabam não podendo falar por mil motivos. Então, é isso. A gente está vendo aí uma mudança silenciosa. e do Bertrand tem informações que não temos. De repente, ele tem informações de grupos fortes que poderão chegar. Então, muita coisa ele não pode falar. Muitas informações ele não pode dizer. Ou mesmo, ele já sente, ele já sente que a coisa está evoluindo, porque eu acho que tem uma... a gente consegue descobrir quando a coisa está desmoronando, está desmoronando quando não consegue governar e cada vez mais não consegue governar e as pessoas estão entendendo que acabou o Bolsonaro, pode ir a voltar à República, à esquerda e deixar tudo que ele fez. O pessoal, olha, está dando dinheiro lá na Petrobras, está dando dinheiro nos Correios, está todo mundo ganhando dinheiro, as empresas estão todas superavitadas. Eu falei o seguinte, quando sair esse governo e entrar um esquerdista, o que é superavitário vai virar uma coisa deficitária, eles vão roubar tudo de novo. Então, é isso, é um ciclo. As pessoas não aguentam mais de ver a coisa melhorando e daqui a pouco afunda. Eu acho que a próxima afundada vai ser o golpe fatal. É, e quem guarda trabalhar de meio, nós somos escravos do Estado, nós trabalhamos seis meses para pagar imposto, aí tem taxinha, que nem o André, conhece muito isso aí. Ele é do ramo de transporte, quer dizer, além de ele pagar todas aquelas taxas, tem multa, tem lugar que ele tem que ir, né, passar por outro, que isso é dividido em área, eu não entendo muito, o André entende isso aí, que ele é do ramo, é dividido em área, quando você entra na área lá, você tem que pagar lá para os caras, quer dizer, é complicado, né? Ô, Marcão, hoje eu vi uma foto do Bolsonaro, até dei risada quando você falou, eu vi uma foto do Bolsonaro e os quatro filhos dele, né? Aí eles falam, não reclama não, que isso pode ir até 2058, né? com todos os filhos. Ô, André, o que você acha dessa afirmação aqui do Aldevan? Ele falou assim, a restrição da monarquia constitucional parlamentarista do Brasil depende da família de Pará e Brasileira ser mais presente na vista do povo. Não, na verdade não, não concordo com isso. Ele fala isso porque não é da maldade que o rapaz escreveu isso, é por desconhecimento dos fatos, né? Na verdade não, a família não é por causa disso, o motivo não é esse. A família imperial, ela é muito presente e muitíssimo atuante. Eles estão presentes em tudo que é evento que são convidados, são muitos solícitos, quem vai até eles é atendido, eles conversam, respondem a correspondência, participam dos eventos, estão aí no YouTube, estão nas redes sociais, eles são muito atuantes, muito, muito, muito. Dom Luiz, na época, agora não pode, mas é atuante quanto o Dom Bertrand, o Dom Antônio é muito atuante, os príncipes jovens são atuantes. Mas o que acontece, como o Marcos disse, não chega até o povo, não é divulgado, a mídia não divulga, a pequena mídia até divulga localmente quando recebe uma visita de Dom Bertrand. mas a grande mídia não divulga, é feito um boicote da grande mídia com relação à família imperial. Por quê? Para justamente que a população brasileira não saiba que eles existam, não saibam o que eles fazem, não saibam o que eles são, quem eles são. Então, isso não chega até o povo normal. E quando chega, chega deturpado. Eles estavam começando a ter visibilidade, nós estávamos começando a ter mais através das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, a coisa estava tomando um vulto maior. Mas agora começou essa censura nas redes sociais, e começou justamente a limitar ainda mais a presença dos príncipes. Então, para dificultar cada vez mais. Então, não é culpa deles de não serem conhecidos, jamais. Eles fazem a parte deles. E aqueles que estão em roda, nós, outros monotistas, também fazemos a nossa parte. Como disse o Marcos, não precisa muitos ativistas. Um ativista, se ele for bom ativista, ele faz, atinge uma gama muito grande de pessoas. Mas a ação dele, dos ativistas, está começando a ser limitada por causa das redes. Então, por isso que não está chegando. Vai ter uma restauração? Vai, porque... É inevitável. É inevitável, porque, por mais que a grande mídia tente segurar, que o grande, que os políticos tentem segurar, mas o povo vai começar a procurar, vai querer saber, vai procurar informações. Foi o que aconteceu. Esse boom que a monarquia deu, nesses últimos anos, de 2013 para cá, foi os brasileiros que estavam descontentes com o governo comunista. Começou a ficar manifestações, o povo começou a se lembrar, nossa, mas tem alguém que pode resolver. Temos uma solução, tem a família imperial. Começaram a procurar no Facebook. É a única... Foi o que aconteceu. Eu fui assim. Lembrei, nossa, mas existe família imperial. Esquisei no Google, achei a quarta imperial brasileira e foi fuçando, foi fuçando, fuçando, e todos fomos nos conhecendo. Isso foi o primeiro boom que nós tivemos. Agora está sendo bloqueado, está sendo travado. No Facebook meu mesmo, fazia mais de mês que eu entrei no Facebook, entrei agora por causa dessa live. Que eu até desanimei com o Facebook, porque nada do que meus amigos postam chega até mim. Chega nada, praticamente. E que eu escreva, que eu posto, não chega até ninguém. Porque, logicamente, eu sei que eu sou visado. Sou de direita, sou conservador, sou monarquista e fui candidato a deputado. Então, você pode ter certeza, meu Facebook é totalmente bloqueado. A minha página na coluna do Império desapareceu, não sei onde foi parar. Não consigo ressuscitá-la. Então, está sendo seguro. Mas, nós não vamos desistir, não vamos parar. Mas os outros brasileiros que vão continuar, cada vez mais vai ter mais gente descontente, cada vez mais e mais gente. E esse pessoal, quando eles ficarem cada vez mais descontentes, eles vão começar a procurar as origens e fatalmente vão descobrir sobre a monarquia e vão começar a batalhar através dela. Então, por mais que a rede social segure, por mais que a república segure, que os políticos segurem, é igual segurar a água morra abaixo. Não tem quem segure. Quando desimberta, vai mesmo. Por que eu falei que depende mais de nós? A monarquia só volta com a aclamação popular. Então, se mais gente aparecer e se manifestar, isso vai ser um fator predominante. Eu, eu, eu não acredito nem que vai ter previsível, não vai ter nada. Vai ser um negócio automático, vai acontecer automaticamente. Por isso que eu falo para o pessoal em toda cidade que tiver uma organização monarquista, fazer aclamação imperial todo ano, aclamar a família imperial. Falando em Pará, eu tive o caminho real aí, cruzei Minas de ponta a ponta, fui na Bahia, uma pena que eu não tive lá em Vitória da Conquista, eu estava lá pertinho, podia ter passado um dia inteirinho lá e falhei. Fui também em, cruzei também Espírito Santo, e fui até Campo de Goitacás, né? E o Odevran, a próxima viagem, não sei se eu vou realizar, né? Mas a ideia é ir até Anápolis, de Anápolis para Palmas, de Palmas para Belém e descer pela costa nordestina, né? Se eu conseguir realizar isso, isso aí vai mais de mês, né? Falando em censura aí, hoje é sobre a censura nas redes sociais, né? Agradecer aos mil inscritos, depois de cinco anos no meu canal YouTube, eu consegui, eu já estou com mil e um, eu estou igualzinho o Marcão, né? O Marcão tem quarenta e cinco no, ou trinta e quatro mil no? Eu estou no seu pé, hein, Marcão? Então vamos ao assunto de hoje, sobre a censura aí, que o nosso querido André Martins falou lá, eu falei de você lá na rádio, né? Os meninos lá de Campo de Goitacai são muito bons e lá também destruíram, né? A rede, tanto de bonde como de trem, né? E eu citei você aí, que eu fui visitar você aí em Italaré, e dá dó de ver aquelas duas estações, né? Tem quantos metros aquela extensão lá de aeropátio? Uns trezentos metros, mais, ou André? A extensão, não sei dizer, lindo. Chuta alguma coisa aí. Eu não sei, eu só sei que a informação que eu tenho é que é o segundo maior pátio ferroviário do estado de São Paulo. Olha aí, o segundo estado do estado de São Paulo. você olha aqui, ele não tem um trilho. Aí o André, né? Fomos numa ponte, né? Ferroviária, é a coisa mais linda de ferro. Tá lá. Ô André, eu descobri outra coisa, viu, o Marcão? Com os meninos lá de Campo de Goitacás, que lá foi construído na época do império. eu não sabia disso. Um canal artificial foi construído, né? Entre Macaé e Campo de Goitacáses, tem 106 quilômetros por 15 de largura, que era para escoar a produção de Macaé para Goitacás. E tinha até um vapor que fazia esse percurso. e ele foi também usado, né, para acabar com os, não é mangue que fala, aquelas águas paradas, né, os Pantanal, né, para acabar com isso. Você sabia desse canal, Marcão, o André? Eu não sabia. Eu não sabia. É o segundo maior canal do mundo. O primeiro é o Suez, que tem 186, um negocinho. E esse canal de Macaé tem 106 quilômetros de comprimento e foi construído na época do Império. É brincadeira, não. A gente cada dia está mais... Eu passei do lado, assim, acho que era a estrada lá. O Matheus falou que é a Leopoldina. Eu preciso ir com calma, né? A linha de ferro, assim, aqueles túneos antigos, cara, nossa, coisa mais linda, mas tinha que parar, filmar. Mas o tempo também estava feio, não estava bom, não estava ameaçando o temporal. Bom, vamos ao assunto de hoje. André, censura nas redes sociais. Bom, é o que nós estamos vendo aí, né, Marcos? É lindo. É o mal que está acontecendo aí, né? Não sei se muitos já repararam aí, você vai compartilhar um vídeo do WhatsApp, você não consegue mandar para mais do que um agora, é bloqueado, né? O YouTube, estamos vendo canais sendo censurados, canais desaparecendo, palavras não podem ser ditas, certos tipos de postagens são bloqueados, canais são desmonetizados, youtubers são sendo perseguidos, né? Facebook limitando nossas publicações, né? E por que que está acontecendo isso, né? Porque é o... a esquerda, no caso, está atuando justamente para bloquear tudo o que foi que nós, a direita, conseguimos fazer. porque a única a única forma que... Ué? Travou! O André travou. Ele volta, deve ter cair da internet. O frio já está chegando lá. Lá é frio, cara? Como é frio lá? Eu estive lá, foi muito interessante, né? Visitar a cidade lá. Eu fiquei muito triste, cara, quando eu vi aquelas estações, uma coisa poderosa mesmo, duas estações juntas, assim, cara. Mas você olha assim, vai longe o pátio onde eram as manobras. Não tem um trilho lá. Arrancaram todos os trilhos, todos, todos, todos os trilhos. Oi, você viu? Teve o primeiro jogo aí dos Guardiões de Império Futebol Clube domingo e foi transmitido. E foi transmitido. Eu não sei se terminou 3x0, mas está assistindo. Estava 3x0 para o outro time. Não, era assim, é... 6 vira, 12 acaba. Boa noite, César Jacques. O César Jacques não pode entrar, né? Paulo Hoffman, estou ouvindo a entrevista pelo aplicativo da Web Rádio Imperial. Opa, beleza. O Paulo Hoffman é lá dos Estados Unidos. Acho que ele está, eu não sei se ele está na Flórida. Ô, Paulo, fala aí em que cidade você está aí nos Estados Unidos. tem um... Então, o jogo foi esse, 12 vira, seis acaba. Foi 12 a 1. Mas era... Foi um time formado assim, em cima da hora, né? Então, não deu para entrosar a turma. Tinha aquela lá que não jogava já há 4, 5 meses, né? Então, não é um time entrosado ainda, né? Mas eu rendo homenagem realmente ao... Aí foi transmitido lá pelo... Pela Rádio Cortesã e pelo... Página do 5 Monarca de Campo do Iguaia de Itacazes e o narrador foi o Matheus Alvarenga, né? Eu achei barata essa foto aqui. Deixa eu até ampliar ela. Mostrar para vocês aqui. Ô, Marcão, eu vou mostrar uma fotinha que eu achei muito interessante. se você me permite aqui. Quer ver que coisa mais linda? Cadê, cadê? Onde está aqui? Aqui? Ah, está aqui. Eu posso e fim de papo. Os monarquistas estão assim, mano. Monarquista está acontecendo. Ô, Marcão, você está fazendo transmissão aí, direto, né? Você quer falar alguma coisa sobre a censura nas redes sociais ou vamos esperar o André? É, na verdade, a censura é o que eu mais tive, né? ao longo de toda essa minha trajetória no movimento monárquico. Até para me formar foi... Tive que dar medalha de 100 anos da morte de Dom Pedro para o meu professor. Não que ele me cobrou, né? Mas eu dei porque ele era um monarquista, mas o resto dos professores não queriam olhar a minha tese de graduação. mas, como eu estava numa faculdade privada, foi mais fácil. Se eu tivesse uma faculdade pública, eu nunca teria conseguido nenhum coordenador para ver a minha tese de graduação. Mas o canal, o meu canal, ele já sofreu vários problemas, né? O outro canal que eu tenho, o Monarquizando, que eu tive que trocar o nome, era a Intervenção Imperial, troquei pelo Monarquizando porque estava sendo perseguido. Não estava passando, não estava monetizando, estava sendo dando bolinha amarela, que é a bolinha da limitação, da monetização. O YouTube não espalha o vídeo. Ele está com dois strikes. Inclusive, eu tomei strike de um pessoal que estava indo contra o Witzel. Eu fiz uma retransmissão no meu canal e tomei um strike dos caras que estavam lutando contra o Witzel. Olha só, até isso, tomei strike de patriota. Olha só como é que são as coisas nesse Brasil. Mas o canal está ali, agora está começando a monetizar de novo os vídeos, está começando realmente a liberar. O canal Monarquia Livre quase morreu na época da eleição. Tivemos aí também problemas. A Sara Vitor teve um problema agora de censura que tiraram o canal dela, mas ela já tinha um ou dois strikes e depois tomou mais um. É muito em função de ela comentar a respeito da criança lá, que ela revelou os dados pessoais da criança e revelou onde seria o procedimento do aborto. Aí ela passou dos limites porque ela feriu o código da criança do adolescente e das regras do YouTube. Eu vejo que a punição dela foi merecida, mas não para acabar com o canal dela, né? Para ela tomar um strike e continuar ali, pelo menos, ter uma limitação. Mas não destruir para tirar o canal dela no ar, como aconteceu. Não só o canal dela foi tirado do ar, foi tirado do ar 12 pessoas, né? Esses dias pelo Supremo Tribunal Federal, foi o Alan dos Santos, estou sentindo falta do Luciano Ang da Havan, que fazia lives muito interessantes. Então, essas pessoas hoje não podem falar, inclusive tomaram punição mundialmente, chegaram ao cúmulo de bloquear mundialmente o cabeça de ovo lá, o Alexandre de Moraes. Bloqueou mesmo de uma forma muito covarde, né? Então, as censuras estão acontecendo, né? Direto, e até mesmo o André está achando que o canal, de repente, dele, a coluna do Império dê problema também, ele sente que está sendo vigiado, muita gente sofrendo aí de busca e apreensão e a pessoa não tem crime nenhum, a pessoa se manifesta, né? A favor. da Pátria, a Sara Vítor aí, tirando esse problema da criança aí, que eu não concordo, mas ela esteve lá no acampamento dos 300, não atiçou revolta nenhuma, não agrediu o Supremo, ela ficou ali no acampamento, fazendo resistência de uma forma pacífica, e praticamente já está usando tornozeleiras eletrônicas, está com uma situação bastante delicada. A Carla Zambelli, só que a Carla Zambelli, eu dou uma pequena razão, que ela chegou, ela abusou, ela ficou na frente lá do Supremo Tribunal Federal e falou um monte, e ela falou, olha, eu estou sendo punida porque eu fiz aquele ato lá, e talvez não havia necessidade dela fazer aquele ato. Eu acho o seguinte, eu até falei com, eu recebo muitas informações e muitas orientações, né? O Jean conversa muito comigo, o seu Brambila conversa muito comigo, todos lá do ProMonequia me mandam mensagens, que não adianta a gente dar uma radicalizada muito forte num assunto, a gente tem que trabalhar o conjunto todo, nós temos que defender a ideia como um todo, quando você foca num único problema, e quando você é realmente estreita esse negócio, o outro lado é mais fácil de dar uma burdoada de você, né? Então, a Carla Zambelli poderia reclamar do Supremo, falar não só do Supremo, como o STJ, ela podia falar sobre várias coisas numa live contundente que não teria problema, agora ela foi lá na frente do Supremo, lá, afrontar os caras, né? Para fazer, não sei se ela fez ali com intenção, que intenção ela fez, eu acho que uma boa intenção, mas aí o bicho pegou para ela, né? Agora ela está com medo, e ela não consegue mais se expressar, poderia estar se expressando muito mais, então tem que saber fazer a ação, eu não posso chegar ali no meu canal, por exemplo, e mandar o cabeça de ovo para aquele lugar, né? Eu posso chamar o Alexandre de Moura, como o Oscar Aníbal, o Tchapona, eu não posso chegar a mãe dele, eu não posso chegar a família dele, não posso ameaçar ele de morte, não posso intimidar, isso eu não posso fazer, tem que estar dentro da lei, Dom Bertrand sempre fala, nós temos que fazer campanha dentro da lei, dentro da possibilidade legal, quando você ultrapassa a lei legal, quem perde é o movimento, perde, o movimento perde muito, porque, você vê, os caras abusaram tanto, que agora fecharam as portas para ele, cara, para mim, eles são heróis, mas, se você for olhar tecnicamente o que eles fizeram, alguns ali, não falo todos, é que, exageraram demais, não teve resultado, só teve perdas, quanto tempo eles vão ficar fora agora, pode ser que o Alexandre de Moura esqueça aquilo lá e fique eternamente, eu acho que não tem tempo aquilo, né? Ô, Marcão, é engraçado, prender a Sara mais quatro ou cinco, né? Porque soltaram fogos lá, né? Agora, teve um indivíduo que pegou o ônibus, quando passou em frente o Palácio do Planalto, ele parou o ônibus, tacou gasolina no ônibus, botou fogo no ônibus e falou, fora Bolsonaro. Acho que ele não ficou dois dias na cadeia, o juiz lá soltou ele. É porque ele não é conhecido, Orlindo, tem o negócio de você ser conhecido. Por exemplo, eu não sou tão conhecido porque eu não sou político, eu sou do povo, eu posso me manifestar porque eu não sou um ser político. Agora, o André, se chutar o pau da barraca, é possível que chegue ali o busque e a pensão na casa dele. É possível, mas é que ele não é muito conhecido. Mas se ele ficar um pouco mais conhecido, dependendo como ele fizer, é porque o impacto da notícia é o afronta. E o outro, os caras apontaram os fogos para o SPF. Eles mandaram, olha lá onde está indo, pá, olha aí onde está indo. É como se fosse uma intimidação. Olha, agora não é fogos, pode ser um morteiro, uma bomba no futuro, nós vamos jogar uma bomba aí. Sabe, eu acho que eles passaram um pouquinho do ponto. Eu acho que não precisava ser tão grave, que podia ter feito um discurso maior e não chegado a esse ponto de intimidação. Porque temos que saber, temos que lembrar, pessoal, que o Supremo Tribunal Federal é a mão. É a mão. E a gente tem os dedos. Os caras lá do deputado federal é o anel. E ficam os caras, 20, 30 anos, não fica? Alexandre Moraes fica 25 anos lá. O que quando acabar a imunidade parlamentar? Pronto. Se o cara não conseguir mandar, o chumbo é certo. Então, os caras têm que medir como é que faz para você poder tomar o mamute sem o mamute te atropelar. Então, existe ali uma linha vermelha que você não pode passar, senão o mamute te atropela. Então, daqui a pouco, vamos dizer que a Joyce Hasselman tivesse ofendido pra caramba os caras do Supremo Tribunal Federal cometido um monte de barbaridade. Ela está com 1% agora em São Paulo, tomou o cumbo, ela está pior que o Boulos. Já pensou se ela não se elege? Se ela não se elege a gilipoca da Joyce Mia. Então, é nesse sentido, sabe? Eu gostaria que passasse mais da linha vermelha. a minha força para atuar, a minha impetuosidade, eu passar da linha vermelha. Só que o pessoal chega e liga para mim, Marcos, não passa tanto, vai devagarinho, tal, não vai muito, vai muito, porque vai dar um rolo aí, nossa senhora, né? Os caras vão entrar, vão falar que o movimento monarca está contra a república, vão fechar as portas daqui da pro-monarquia, vão dar um golpe, aqui, então, a gente vai devagar para não prejudicar, né? Eu quero fazer algo para fazer coisas boas, pelo menos, não para prejudicar o movimento, né? Eu tenho que, às vezes, eu meço as palavras, às vezes, eu dou uma aliviada, às vezes, eu dou uma sumida, eu faço um balanço, né? Porque se for, não tem jeito de ser, é voadora, né? Mas não é. Ô, Marcão, opa, estamos recebendo aqui um comunicado lá dos estudos da WebRádio Brasil Imperial, lá de tour, né? Que o programa está sendo transmitido, então, quem quiser ouvir, é só ir lá no aplicativo da WebRádio Brasil Imperial, ou, se não, no www.webradiobrasilimperial.com.br. se machucou, André? Caí, mas eu vim de paraquedos, então, não está... Aliás, eu acho que o problema que o André teve nas eleições de 2018, que não registraram ele, foi uma censura ali, fizeram sacanagem para ele, se não quiser contar sobre a candidatura que era para ser deputado estadual, não foi documento, não foi as coisas, não foi homologado, depois eu fui saber depois, né? Nem informado ele foi. Então, tem várias maneiras que eu quero puxar o tapete, né? É, exatamente. A minha candidatura foi empolgada já no começo por um erro de digitação de documento lá, que não tinha porquê que acontecia aquilo, e, no meu caso, demorou a ser julgado, só fui ser julgado um dia depois da eleição, que devem considerar um hábito a participar das eleições. Mas daí, os votos que eu tive não foram computados, ou foram para o partido, não sei para onde que foi, então, não sei nem quantos votos eu tive. Então, é muito esquisito, assim, pessoal, esse aparelhamento do poder judiciário nosso, né? Que praticamente, eu, assim, pessoalmente, eu digo que 90% do nosso poder judiciário e Ministério Público é de esquerda, né? Então, é totalmente feito para as coisas darem certo para o pessoal comunista, para o pessoal socialista, para o pessoal de esquerda, e para nós, cidadãos normais, não acontecer isso, né? Então, como o Marcos disse, é uma forma de censura, né? É o que nós estamos vendo aí hoje, né? Essa censura, por que a censura? Porque esse plano comunista de dominar o mundo, né? Que está sendo colocado em prática há mais de 30 anos, desde a época que subiu aí, aqui no Brasil, subiu Fernando Henrique Cardoso, e nos outros países, Bill Clinton, Tony Blair na Inglaterra, Hugo Chávez na Venezuela e tantos outros, né? Mas isso já foi planejado 60 anos antes, né? Na década de 30, 40, os comunistas estavam planejando essa implementação. Então, não é de hoje que foi planejado isso. E os caras foram muito espertos, eles planejaram tudo, dominaram primeiro as universidades, depois a igreja, depois os protestantes, se infiltraram na maçonaria, dominaram daí as escolas, né? E, por último, dominaram o Estado, entraram na política, deixaram a política por último, para dar o judiciário, Ministério Público, né? Então, deixaram tudo certo para eles implementar o comunismo, praticamente. Só que uma coisa eles não contavam, quando eles fizeram esse planejamento há 60 anos atrás e começaram a colocar em prática há 60 anos atrás, eles avaliaram todas as pernas, todos os lados para onde a direita podia agir e cercaram todos. Só que naquela época eles não computaram uma coisa que não existia, a internet. Na época que eles planejaram, não existia a internet. Então, eles não imaginavam que a internet seria a válvula de escape quando nós iríamos nos comunicar e iríamos nos conhecer. Tanto que o Lula ficou, não podem falar palavrão mais, se a gente cai, né? Mas ele ficou tiririca da vida, né? Por causa de existir a internet. Ele mesmo confessou. Se não existisse a internet, os planos do PT não teriam sido atrapalhados. As eleições não teriam tido o rumo que teve. A eleição do Bolsonaro no Brasil, a eleição do Trump nos Estados Unidos, a vitória do Brexit na Inglaterra, né? E quase, e outros lugares do mundo onde políticos de direita quase conseguiram se eleger. Mas por quê? Por causa da internet. Porque esse pessoal não tinha acesso a grande mídia, não tinha acesso a grandes financiamentos, mas puderam ser conhecidos, puderam ser vistos pela internet. Porque naquela época não existia censura de nada. Hoje, a censura da internet, eu não sei o que você falou tanto, né, Marco? Peguei só o final. Mas no final que eu ouvi você falando, você falou do que o pessoal agir com brutalidade, nós, né? O nosso pessoal de direito agir com brutalidade, com turbulência, com violências verbais, né? Não sei se você falou no começo, não sei se você falou ou não, talvez eu tenha falado, mas isso já é o final, né? Mas o começo da censura deles, eles começaram a censurar tudo. Tudo que eles consideram contrário a eles é censurado. Até um palavrão, qualquer palavra pode ter duplo sentido. ou ela é um palavrão, ou ela é racista, ou ela é machista, ou ela é xenofóbica, né? Então, tudo isso que eles consideram como fora da lei, que eles criaram um monte de leis para brecar tudo, eles começaram a censurar. Coisa que não existia antigamente, né? Porque a internet era livre, você podia expressar, fazer o que quisesse falar, expressar, postar o que quisesse, você está postando no teu canal. Quem quer ver, veja, quem não quer ver, desliga. Esse que é a liberdade. Isso não foi censurado. Então, a partir daí, eles começaram a censurar cada vez mais e cada vez mais estão limitando. Hoje, nós não podemos falar coisas que nós falávamos no passado, há um ano, dois anos atrás, porque se o canal do Arlinda é jogado fora, o canal do Marcos é jogado fora, nós podemos ser processados, né? Por quê? O pessoal de esquerda, o esquerdista, ele tem uma frescura tão grande, ele não tem coragem de te enfrentar de frente, bater boca com você ou até sair no braço com você, porque ele é um covarde. Nem no braço tem coragem, é um covarde. Então, todo esse pessoal de esquerda, esse pessoal fresco, esse pessoal de lado, ele vai lutar com você no tribunal. Qualquer coisa, ele tem ameaçado, ele vai abrir um processo com você. Vou meter um processo em você. Qualquer coisa que você fala contra o cara, ou que você expresse, até um gesto que você expresse, se o cara se sentir ameaçado, ele abre um processo contra você. Isso já é suficiente para fazer você calar a boca, por quê? Você sabe que se você for cair lá com esse monte de lei minizenta que temos no Brasil, você é enquadrado em várias categorias lá que vão ser processados. Você tem que fazer uma cesta básica para o cara, ou você já é jogado, já deixa de ser real primário, e tantas outras coisas que vão acontecendo. Isso está cada vez mais fechando o cerco no nosso plano. Então, por que o Marcos está com essa estratégia? Porque, não é porque o Marcos é covarde, o Marcos não gosta de briga. O Marcos é tão briguento quanto eu. A vontade de pular no pescoço, né, Marcos? Essa é a vontade. Mas o Marcos tem tamanho, o Marcos é 4x4. Pode se defender à vontade. É um tanque de guerra. Exatamente. Mas a estratégia é a seguinte, eles estão fechando a gente cercando de tal maneira que se você continuar sendo do jeito que você é, não que você deixe abrir mão, jamais. Eu jamais abri mão das minhas convicções do jeito que eu sou. Assim como o Marcos jamais vai abrir mão das convicções dele do jeito que ele é. Mas, aquela história, sobreviva hoje para poder lutar amanhã. essa é a estratégia. Então, se o cerco está fechando aqui, você tem que sair pela tangente e pegar o teu inimigo por trás. Então, atualmente, a situação nossa que estamos vivendo é isso. A solução seria se essas leis que inventaram aí, que o próprio Supremo legislou contra a internet, contra as redes sociais, e a Câmara propôs tantas leis também que estão censurando, estão delimitando, CPI de fake news e tudo mais, não existe uma lei no Brasil que defina o que é fake news. Não existe crime de fake news no Brasil. Ele está sendo criminalizado porque o Supremo diz que é crime, mas não consegue enquadrar em artigo e inciso nenhum. Não existe lei sobre isso. Isso não foi regulamentado. Então, o que acontece? Os nossos parlamentares, os nossos deputados, tinham que ter mais coragem. O pessoal que está lá, o pessoal da direita, tinha que fazer um lobby contra isso, contra essas atitudes do Supremo, com esse ativismo judicial que está acontecendo. Isso aqui não está acontecendo só no Brasil. A esquerda é muito esperta. Isso está acontecendo no mundo todo. No mundo todo. Todo mundo está sendo acuado e com medo. e isso é o grande defeito do pessoal da direita. É medo. Por causa de tudo, da maioria do pessoal de direita, dos conservadores, estarem acovardados, escondidos debaixo da cama, a esquerda está avançando. Eles estão conseguindo aprovar essas leis e estão conseguindo aprisionar, calar a boca daqueles que têm a palavra para agir. E por que isso? Veja bem. Veja bem, o Facebook, por exemplo. Não tem nenhuma lei nos Estados Unidos, quando é a série dele ou outros lugares do mundo, que obrigue o Facebook a fazer o que está fazendo. Censurar páginas, censurar pessoas só porque elas professam certas palavras. Eu não consigo nem lembrar uma palavra aqui para citar agora. Se o Marcos lembrar, parem de lembrar, me digam. Mas, por exemplo, uma determinada palavra que você fale, a tua página é bloqueada. Ou ela é encerrada ou conforme uma postagem que você coloque. Um exemplo, que os ofendidinhos se sentem ofendidos. Então, o Facebook, nada obrigou ele a fazer. Ele fez por quê? Ele ficou com medo do barulho que as feministas estavam fazendo, do medo do barulho que os LGBTs estavam fazendo, o pessoal disse que ele estava fazendo. ele ficou com medo de ofender essa gente e conseguiu bloquear o resto. A mesma coisa fez o YouTube, Twitter e tudo mais. Só que eles se esqueceram que esse pessoal mimizento que faz essa manifestação é a minoria. É a minoria do público deles, dos seus usuários. A grande maioria são pessoas como nós, que não se ofende com palavrão, que não se ofende de ser chamado de magrelo, de ser chamado de branquelo, de ser chamado de quatro olhos, de gordão, de preto. São pessoas que não se ofendem de ser chamada de bicha, de ser chamada de gay, de sapatão. São pessoas que não se ofendem com isso. Palavras não machucam, não matam essas pessoas. Essa é a grande maioria. Eles estão se esquecendo disso. É um grande erro que eles estão caindo, que é quem lacra, não lucra. Eu digo para vocês, Facebook está fadado a falir e YouTube está fadado a falir, porque o grande público vai migrar para outras plataformas ou vai achar de uma outra maneira. Porque se você não pode falar aqui, você vai para outro canto. Você vai achar de outro jeito e vai se comunicar de outro jeito. É o mal que as grandes companhias estão caindo também. Veja bem, uma companhia tem um anúncio no Facebook, uma cervejaria, por exemplo. Ela faz uma postagem, faz um documento lá e as feministas caem de pau matando naquela cervejaria porque publicou lá uma mulher pelada ou publicou uma frase considerada machista. Daí eles param de publicar aquilo para atender as feministas. Isso já aconteceu com a cervejaria, com a empresa de sabão em pó, com a empresa alimentícia e tantas outras. Para atender as feministas e os comunistas, eles param de publicar aquele tipo de propaganda de comercial ou de ligar certas imagens ao produto deles. Só que eles se esquecem que eles não se deram conta, Marcos, eles não se deram conta que o consumidor deles não é esse pessoal que está reclamando. Esse pessoal que vai fazer piquete, boicote em rede social e falar mal das empresas, não são os consumidores. São pessoas que nunca consumiram o produto daquela empresa e nunca vão consumir. Então, o que acontece? Esse pessoal vai começar a perder clientes e não acordou para isso ainda. Essas grandes marcas têm que acordar para isso, as grandes companhias têm que acordar para isso. O Facebook, o YouTube, quem não acordar vai quebrar, vai falir. Um exemplo que eu quero dizer para vocês, há uns cinco anos atrás, a Gillette, não sei se você lembra o que a Gillette fez, a Gillette fez uma propaganda lá contra o machismo, ou seja, contra o jeito masculino de ser. Como o simples fato de você ser homem, você já é machista e acredita que você é. Que estava um pai no churrasco, os filhos brigaram, daí os homens ficaram assistindo, esperando um menino ter coragem de reagir, socar o nariz do outro, aprender a se defender. Esse é o nosso mundo masculino. Se nós não tivéssemos sofrido, nós homens, não tivéssemos sofrido bullying na escola e aprendido a lutar contra isso, nós não teríamos nos afirmados como homem hoje e não aprenderíamos a vencer na vida. Mas a Gillette fez aquela propaganda contra os homens na época, o que aconteceu para agradar os feministas. Houve um bocote gigantesco na Itália e na Europa, não sei se, chegou até no Brasil, de contra a marca Gillette em boicote mundial. Naquele ano, a Gillette, porque a Gillette esqueceu que quem compra a Gillette são os homens. Não é a sapatão da esquina que fez a manifestação contra ele. Fizeram um boicote gigante. A Gillette teve milhões de dólares em prejuízo naquele ano. Porque entrou na ideia da lacração. Veja aí aquela emissora grande do Brasil. Entrou na lacração, no hashtag ele não, mexeu como mexeu com todas e começou a divulgar viadagem e tanta frescor na televisão que acontece. O próprio povo começou a pular fora. Não precisou nem o Bolsonaro fazer isso. Então, é esse que está o nosso problema. Nós temos que nos ter conta que o poder está conosco. Nós temos o poder da escolha. É isso que está o nosso problema. E o erro, isso tudo está acontecendo hoje, veja bem, isso não tinha acontecido, por mais que o Lula fosse o comunista safado que fosse, o demofoso que fosse, essa perseguição com a internet não aconteceu tanto na época deles. Mas está acontecendo agora. Porque eles querem minar, aqui no Brasil, por exemplo, os Estados Unidos contra o Trump, aqui contra o Bolsonaro. Eles querem minar a base do Bolsonaro. Eles querem atrapalhar as eleições municipais agora e a eleição presidencial de 2022. Por quê? Eles querem calar a boca dos conservadores para que não consigam eleger prefeitos e vereadores para não dar um sustentáculo maior com o Bolsonaro e atrapalhem já em 2022. Então, isso está acontecendo por quê? Em grande culpa, eu digo, é por culpa do próprio Bolsonaro. Votei nele, apoio ele e gosto dele. Sou monarquista, mas gosto do Bolsonaro. Porque ele deixou esses caras agirem. A partir da hora que ele permitiu que o Supremo, por mais que ele diga é a lei me obriga a entregar meu celular, a lei me obriga a fritar meu ministro, a lei me obriga a divulgar o vídeo da reunião, ele é o presidente. Ele poderia ter batido o pé e feito alguma coisa para proteger os seus aliados, a base, os youtubers que defenderam ele, o pessoal que votou nele. Não divulgar aquele vídeo daquela reunião, simplesmente não divulga o seu presidente e quer ver. Ele não peitou, ela falou, não vou entregar meu celular e acabou, pronto. Faça isso. Mas o erro desse governo foi não fazer o que o Lula fez no começo. Quando o Lula ganhou a eleição, o que ele fez? Ele mandou trazer uma lista para ele de todos os funcionários dos ministérios. Ele queria saber um pente fino de cada funcionário, qual que era a ideologia política dele. Se o cara era de esquerda, beleza, vamos dar autoridade para esse cara, vamos subir ele de função e instruir o cara cada vez mais. Se o cara era de direita, como você não pode mandar ele embora porque ele é funcionário público, vamos botar ele numa salinha, atrás de uma mesa, batendo carimbo. Vai ficar quatro anos no meu mandato batendo carimbo, isolado, certo? Para não atrapalhar o que a gente quer fazer. O Lula o que que fez? O Lula teve a chance de acabar com os inimigos e ele acabou e fez isso. Por isso que ele chegou onde chegou. O Bolsonaro teve a chance no começo de acabar com os seus inimigos. Estava na mão dele. Mas não, ele quis ser bonzinho e seguia ali. Ele se preocupou em ser um administrador. Fazer o Estado funcionar, fazer o governo funcionar, fazer a economia funcionar, só que esquecer que o Congresso é de esquerda, o Supremo é de esquerda e todos os ministérios são funcionários públicos de esquerda. Ou seja, você dá uma ordem aqui em cima e ele não chega lá embaixo, é não executado. Quando ele for executado já passou o prazo. Então, esse foi o erro. E por isso que nós, youtubers, e nós, pessoal de direita, estamos sofrendo aqui. Porque o erro foi lá em cima. Por mais a sua ideia do Bolsonaro, seja o seu pessoal liberal que está com ele lá, seja aqueles generais melancias que estão com ele também, que não tiveram coragem de enfrentar os comunistas, nós estamos sofrendo aqui hoje. Então, essa é a dificuldade que a gente está sofrendo. e cada vez mais a vez de mais complicação. Não sei ainda como que nós vamos contornar isso aí e resolver e que solução vamos conseguir. Mas, isso aqui é um desabafo que eu estou tendo, estou falando, aqui fica registrado. Não sei se alguém vai ver, vai ouvir, vai conseguir multiplicar isso aqui. Não sei se daqui a 30 anos do futuro quando o Brasil se tornar uma Cuba de vez, isso aqui ficar escondido de algum drive de algum computador, de algum jovem lá do futuro ver nós três conversando, eles vão descobrir talvez ter a ideia do que era o Brasil em 2020, para ele poder, talvez, se eles tiverem condição de conseguir restaurar o país um dia e fazer ser o que poderia ser. quem sabe fica gravado e alguém vê isso aí. O André, eu acho muito chique essa corda que o Bolsonaro deu para o pessoal. É que nem o vídeo da reunião do Ministério. Nós queremos ver o vídeo, que esse vídeo tem que ir ao vivo, não sei o que, tá bom. Sortaram o vídeo. O público dele lá, a aceitação dele foi lá em cima. Agora entrou o PT, o Partido Comunista, vários partidos aí, falando que esse vídeo não pode ser exibido porque é propaganda antecipada. Os caras estão fazendo lambança, o Supremo também está fazendo lambança. Quer dizer, olha, eu acho que eu estou eu estou divertindo, viu? Fale. Não interrompeu você? É justamente isso. Foi o que aconteceu. A gente sabe que com a divulgação, eles queriam divulgar o vídeo para ferrar com o Bolsonaro e para que ele tinha que ser para a culata, né? É isso que você falou. Ele jogou o ibope dele, a popularidade dele lá em cima. Praticamente, o Bolsonaro está reeleito por causa disso. Mas eu digo que ele ele não devia ter, por mais que ele ele não achou que ele não devia ter entregue esse vídeo. Por quê? Ele tinha por obrigação proteger os seus aliados. Ele sabia que se se divulgasse aquele vídeo, ministros dele seriam comprometidos. E como foi, né? O ministro da educação, o Van Traube, praticamente teve que sair do Brasil para não ser ser preso, ser perseguido totalmente pelo Supremo. então você tem por obrigação proteger a tua base e proteger teus aliados. Porque se você não fortalece aquele que são tua base, são teus aliados, se você não protege os seus soldados, você não está sendo digno da lealdade e devoção deles. Não é? Os ministros foram perseguidos, seus assessores foram perseguidos, e a perseguição do Supremo continua contra esses caras e o presidente, em vez de usar as armas que tem, ou bater firme, bater a mala, ninguém vai ser mexido no meu governo, ninguém vai ser preso, por mais que a lei não dificulte, ele não chegou nem a fazer isso. Ele chegou a falar acabou porra, acabou porra, mas acabou mesmo, acabou os caras que estão fazendo. Então, essa atitude de chefe de Estado que não está tendo. Isso aqui, infelizmente, a Constituição nossa também não dá poderes para um chefe de Estado. mas eu acho que, veja bem, se você der uns beitos, der uns burros na mesa e falar eu sou, aqui eu que mando eu resolvo, dá para meter medo? Dá, só que isso não está acontecendo. É o que está desanimando o pessoal aqui embaixo. Quem tinha que estar lá em cima brigando e lutando, combatendo o comunismo, não está fazendo. Estão se preocupando só com a economia e com a administração. É essencial, eu sou administrador, sei que é essencial, mas o ponto crucial de você vencer a tua inimiga é combater o comunismo e isso o governo deixou de fazer. Bom, desde o primeiro dia que subiu lá não fez, não combateu o comunismo e agora está aí. Eu não sei como é que eles vão conseguir resolver isso porque a maioria dos conservadores daquele governo já foram eliminados e estão saindo. Ficou só o pessoal liberal que não tem corais suficientes e os generais melancias que estão lá. Então, a única, como a gente diz, a única esperança é a restauração da monarquia. Vai restaurar que jeito? Então, eu só vi uma solução, só um milagre. Se Jesus Cristo descer do céu, chegar em Brasília e falar, eu que mando aqui e agora em diante vai ser do meu jeito. O milagre está acontecendo. Nós estamos fazendo o milagre acontecer. Boa noite aí, o Gustavo Faustino. mas eu acho que o milagre está acontecendo, viu? Aí, que nem há quatro, cinco anos atrás, o movimento monarquista não era uma força política, hoje é, né? Marcão, você já concluiu, André? Sim, sim. Marcão? É, vou falar um pouquinho em relação ao que eu estava falando anteriormente, complementar, é que, na verdade, os meus canais não são bloqueados por linguagem, né? Até porque o monarquista consegue fazer um discurso técnico muito preciso. ele não vai dar a porrada naquele cara ou naquela sigla, naquela sigla. Ele vai dar uma porrada geral, é? Você vai falar do comumismo, você vai falar geral e citando fatos históricos, citando vários exemplos. É o que a gente faz no canal. A gente cita, faz assuntos e aí coloca para pensar. Falei, como é que vocês vão pensar em manter a Petrobras se toda vez que muda o governo, um dá um saldo positivo na Petrobras e o outro vai lá e rouba? Está sempre um arrumando e o outro roubando, um arrumando e o outro roubando. Não tem uma política de longo prazo. Até falei assim, você quer ganhar dinheiro? Faz o seguinte, agora, na época do Bolsonaro, você abre um monte de negócio. Chegou no último ano do mandato dele, você vende. E depois você bota tudo em papel e vai ganhar com juros. Porque, logicamente, eles vão quebrar o Estado e o juros vão aumentar. Então, você vai dando esses tipos de argumentos e as pessoas vão começando a pensar. E aí, quando eu não consigo falar, eu deixo alguém falar por mim. Agora, tem no canal Oscar Aníbal Tchapano, que tem um volume e metro de pessoas, aliás, 70% hoje do tráfico do canal, o mais, é Oscar Aníbal. É de 35 anos, 40 anos, até gente de 80. E a grande maioria é mulheres. Então, tem as chaponetes, tem os chaponitos, que tem aí, eu falei, até falei, que tem aí, criaram aí uma outra ordem, então, eu deixo um juiz falar, eu deixo um juiz falar de adenocromo, eu deixo o juiz falar do comunismo, eu deixo o juiz xingar o Supremo Tribunal Federal, se eu estou dando espaço para ele falar, ele está xingando por mim. E aí, o que eu faço? Eu deixo o grosso para ele, para ele meter a vara nos caras, deixo também o Olavo de Carvalho, o espaço do Olavo, ele falou que esquerdista leva muito a sério o cu, ele fala assim, os caras nunca viram tanto a sério o cu, eles têm uma política de cu, eles só gostam de dar o cu. Então, eu deixo o Olavo de Carvalho falar isso por mim. E aí, eu fico com a parte técnica, que é a do poder moderador, e fico com a parte técnica do Estado, você tem um Estado grande, você é escravo do Estado, o Estado não vai te dar nada, vai te dar merreca, e você vai continuar sonhando com algo que você nunca vai alcançar, porque o Estado não é capaz de te dar um transatlântico, uma viagem à Disney, não é capaz de te dar o que você sonha, você vai sempre ser uma pessoa de classe média baixa, ou praticamente pobre, que vai ganhar um auxílio emergencial de R$ 600,00, e vai se contentar em tomar cervejinha de escola no final de semana. Agora, enquanto o pessoal da esquerda, que aparelhou o Estado, e que estão ganhando salários vultuosos, estão ficando um mês lá na Disney, não sei nem quanto, eu acho que mora até lá dentro, de tanto que vai, né? Então, você vai dando, a gente pega esses casos, e logicamente, quando a gente fala de história, quando a gente fala com base, contando aí, tudo o que aconteceu nas épocas do Brasil Império, e também exemplos atuais, o YouTube, ele não consegue ler que você está destruindo, você está implodindo, não consegue os códigos. Agora, eu chego ali, o pessoal do Terça Livre, chega ali, manda o João Marmês para aquele lugar, apresenta o Malagostinha, e não sei o que lá, aí o YouTube interpreta, aí o Facebook interpreta, aí os caras lá interpretam, e aí você está batendo de frente com um elefante, com um mamute, então, como diz o pessoal lá, o Bramila, falou para mim, não bata no mamute, derruba ele pelos flancos, se você convencer aí pessoas que tenham poder de falar por você, é melhor, esse é o ativismo inteligente, é você conseguir pessoas que têm mais poder que você e pode falar por você, eu não posso falar, mas o Oscar Aníbal pode, ou qualquer outra pessoa pode, o Danilo Gentili pode falar mais do que eu, outros podem falar mais do que eu, então, eu não preciso ser o disseminador, eu posso ser apenas o detonador, é, nós somos apenas aquela, quando a gente acende a pólvora, acende ali, e deixa e bum, então, alguém vai explodir por nós, a gente não precisa explodir, então, o administrador, você deixa a pessoa capacitada a cuidar das áreas da empresa, eu vou ser contador, eu não sei, eu tenho noção de contabilidade, eu deixo um contador fazer por mim, aí eu não tenho o trâmite jurídico, eu vou buscar um advogado que talvez tenha um trâmite, eu posso fazer uma negociação, então, a gente tem que ser esperto, e, então, eles estão, muitos ali estão batendo um mamute sem entender, eu vou falar um pouquinho da Sara Vinter, a Sara Vinter era esquerdista, feminista, tem muita foto dela, é complicada, né, ela sabe disso, eu não preciso ficar falando sobre a Sara Vinter, bosta de já da Sara Vinter e tem ali, até mesmo lá no Google, ali naquele dicionário, né, tem lá tudo sobre a Sara Vinter, é, agora, ela pega o assunto que as feministas, ou parte das feministas brigam em relação a a a a a a a aborto, e ela fala sobre o aborto, ela não tem, ela não tem o que falar disso, porque ela defendeu o outro lado, direto ou indiretamente, eu deixo, o que eu deixo para falar sobre um aborto? Eu deixo um padre falando sobre isso, eu gostaria de ter um padre no meu canal, ter um, por exemplo, um acordo com o padre Renato e falar para ele falar sobre a menina dos 10 anos, aí pronto, ele vai falar mais do que eu e eu não vou explodir, eu não vou explodir meu canal, entendeu? Então é isso que o pessoal não está entendendo, eles estão querendo falar coisas que eles não podem, não sabem falar, deixe alguém que saiba, então a gente tem que ser inteligente, a gente tem que agir de uma forma inteligente, porque senão vai preso, vai preso, vai ser detonado, veja que o meu canal, tudo bem, foi em strike por causa de direitos autorais, gente que me traiu, muitas das vezes, eu por ingenuidade também não conhecia as regras, agora não, está passando todos os meus vídeos verdinhos, todos, e se vocês forem ver lá, eu estou descendo a lenha, mas eu estou fazendo de um jeito que não tem como eles me barrarem, agora, eu não posso falar como o Olavo de Carvalho, se eu começar a falar como é que ele fala, eu vou ser dizimado lá, já vou dar ali violação dos serviços, então eu não posso, a gente tem que ser estratégico, e é isso que eu tenho feito, o pessoal, você não foi preso, mas quem falou foi o Oscar Aníbal, Oscar Aníbal, eu estou chamando o cabeça de ovo, ainda eu falo assim, olha, é o seguinte, Oscar Aníbal chamou, tinha lá de genocida, foi ele que chamou, eu estou falando que foi ele, a gente está xingando, os caras minhas estão falando que ele é genocida, entendeu, a gente está de louco, a gente tem que dar de louco para poder arregaçar os caras, segundo o nosso querido Olavo de Carvalho, a Carmel Lúcia é uma bruxa, entendeu, é assim por aí, e uma coisa que o Olavo de Carvalho fez por nós, foi desmascarar a estratégia da esquerda, ele desmascarou mostrando a estratégia e coisas que a gente engolia, chegava ali a Rede Globo e falava, isso, aquilo e a gente engolia, como foi um exemplo, André, quando nós tivemos com o príncipe lá, eu falando da Síria, o Bachar Al-Assad, descobriu que o Bachar Al-Assad é um santo, ele não é um criminoso, ele não é, ele está protegendo ainda os cristãos de não serem dizimados, e o G1, a Grande Globo fala o contrário, que ele é um assassino, e as pessoas engolem, porque coisas internacionais as pessoas não assimilam, não vão buscar a fonte da realidade, né, então, não tem condição, eu prefiro deixar o príncipe falando, fala aí, quando ele falou lá que o Bachar Al-Assad era legal, eu falei, puxa, eu consegui chegar a mais uma vitória, porque um cara que conseguiu falar algo que ele conhece, e da autoridade dele, o YouTube vai barrar, não vai barrar, não vai barrar, porque foi um príncipe e ele falou tecnicamente, e disse, o cara é bom, olha, segundo o príncipe, o Bachar Al-Assad é excelente, é, então, a gente consegue fazer uma campanha inteligente, e os caras, não são muito preparados, essa galera, entre aspas, do conservadorismo, porque tem muito, é, Petista recalcado, esses caras aí que são muito, muito truculento, muito voadora, faz barraca, essas coisas, eles têm esse hábito porque eles adquiriram esse conhecimento da esquerda, não esqueça que o brasileiro, ele tem uma cultura esquerdista, até mesmo você vai conversar com um amigo, é difícil, né, se não um amigo chega para você, você tem que entender como é que o seu amigo pensa, se você não entender como é que o seu amigo pensa, por três ou quatro palavras, você vai, sem querer, ofender o cara, né, então, essa é a questão, e esse pessoal é mal preparado, tem o pessoal à esquerda ali, o padre, que foi aí, que fez aí, roubou dois milhões, e aí você fala, é a esquerda, é a esquerda do, a esquerda católica, existe a esquerda católica, você já entende que existe, é padre petista, você não precisa mandar o cara para aquele lugar, você fala assim, olha, galera, é esquerdista, é o pessoal da igreja católica, está aqui o livro, aí vou lá e mostro aquele livrinho fininho que eu sempre mostro lá, aqui, é aqui, o pastorado da terra invadindo propriedade, então, se eu tenho um padre aí que roubou dois milhões, faz parte, ele está alimentando a ideologia, então, é assim que a gente vai levando, se não o canal morre, todos os canais morrem, e não é isso que a gente quer, a gente quer continuar até perder a resistência, porque eles se explodem, eles são que nem ouve-bomba, eles batem um no outro e eles se explodem, eles cometem erros, falhas grotescas, é o que eu falo, eu falei assim para o pessoal do meu canal, não é o Supremo Tribunal Federal que nós vamos derrubar o Supremo Tribunal, ele vai se derrubar sozinho, ele vai cometer um crime, eles vão cometer um crime, e não vai ter como, e vão ter que prender os caras, ou vai ter um castigo de vida e Deus vai jogar Covid em todo mundo ali, eu falo assim, tem que ver todo mundo de Covid, todo mundo entubado ali, soltar ali, todo mundo entubado, então é isso, é um desejo, também não está no crime, é um desejo não está no crime, não vou entubar os caras, não vai com os caras. Vocês sabiam que a gente está sendo ouvido lá na Califórnia, Estados Unidos, pela Web Rádio Brasil Imperial? Eu estou ouvindo, então é isso, a gente tem que ser estratégico, temos que captar, temos que pegar pessoas que conseguem falar mais naquele assunto do que nós, e finalizando o assunto da Web Rádio lá dos meninos, você quer ensinar mais monarquia do que um jogo de futebol? Melhor impossível, eles fizeram um marketing fantástico, fizeram partida de futebol, e a partir da partida de futebol vai chamar a atenção da molecada que tem monarquia, inclusive cada um tem que chamar um Dom Pedro II na ponta esquerda, a Princesa Isabel catando no gol, e assim vai que a molecada vai aprender a monarquia. Opa! Já estamos aí com o horário adiantado, nós falamos em eleição, o doutor Ribas Paiva está saindo candidato a prefeito, junto com uma coronel, eu estou vendo com bons olhos essa eleição municipal, eu acho que a gente vai aumentar uma base tremenda, o que vocês acham disso? Olha, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu participei, né, do negócio do Ribas Paiva, não sei se você está sabendo, Arlino, meu canal transmitiu, o Malco pediu para retransmitir, está lá no meu canal, toda a live do doutor Ribas Paiva, isso eu já estava sabendo há um tempo atrás, que o doutor Ribas Paiva ia sair, e ele tem tanta influência, ele é maçom, né, maçom, um dos graus mais altos da maçonaria paulista, é o doutor Ribas Paiva, e ele é intervencionista, ele é líder do intervencionismo há 40 anos, há 40 anos, e uma coisa que ele falou de monarquia lá, que ele está saindo pelo PTC, que tem, ele falou que tem lá no, lá na, como é que chama? ali na regulamentação do PTC, esqueço o nome, ele tem, está lá escrito que eles defendem a monarquia, o PTC eu não sabia, está lá escrito, eles defendem a monarquia, ele está saindo pelo PTC, e o PTC já fez muito favor para muito partido, já foi chapa de aluguel de muito partido, que nem o PSL, né, então ele vai sair, ele é um dos grandes favoritos, só que aí tem esse negócio do Luiz Felipe, que também já estava sabendo há um ano mais, que o Luiz Felipe poderia sair, mas o Luiz Felipe só sai pelo Aliança, ele não sai pelo PSL, ele já falou que não sai, porque ele tomou uma enrabada do PSL, né, em 2018, né, ele tomou uma enrabadinha, foi lá, ele perdeu ali, para ser vice-presidente, entrou o Mourão pela porta do fundo, né, deram um golpe nele, e eu pensei, aí eu falei no meu canal, se ele sair pelo PSL, é porque ele adora tomar ferro, aí eu vou chamar ele de trouxa, a vida inteira, porque o partido já traiu o cara, e o cara vai sair, vai dar ainda mais uma bandeira ali no próprio partido, os caras, o cara é louco, né, então, para mim, ele não vai sair para prefeito, só se o Aliança tiver regularizado, certo, e o doutor Henrique Pasparma vai sair, olha, e é um forte candidato. Olha, eu gosto de ouvir muito ele, né, se ele continuar nesse batido que eu conheço ele, meu, vai ser bom demais. André? André? É isso mesmo, Arlindo, faço minhas palavras do Marcão, nós temos que batalhar e fazer tudo para eleger políticos conservadores na próxima eleição, nessa, que está tão perto aí, né, vereadores, prefeitos, né, votar em quem são iguais a nós, pensam iguais a nós, porque, se nós quisermos, a gente tem que lembrar o seguinte, que o fogo, não começa de cima, não começa de baixo, e vai subindo, né, então, não é o trocando, colocando o presidente conservador que a gente vai resolver o problema, não, ele precisa ter força política, né, nós precisamos fazer uma base política forte, conservadora, para tentar modificar alguma coisa, né, para que Deus ilumine a cabeça do brasileiro, faça um milagre na cabeça desse povão aí, que saiba votar direito, escolher bem, para não continuar, continuar mais patrônio de coradeira, o brasileiro reclamando, dando um tepão na mesa, e esperar que o Estado faça tudo, então, que Deus ilumine os brasileiros, Jesus, que Jesus Cristo entre dentro das urnas lá, e faça um milagre por nós, Olha, o Bolsonaro está sendo recebido, assim, lindamente, lá no Nordeste, né, eu passei por muita cidade, que tinha, o outdoor, né, lá do Bolsonaro, quer dizer, eu acho que a coisa vai, deixa eu mostrar aqui, agradecer a Cícera, né, deixa eu mostrar aqui, ela sempre faz um vídeo para a gente, a Cícera é lá de, de Ceará Fortaleza, vamos ver aqui, deixa eu compartilhar o vídeo aqui, que ela fez, agradecer a Cícera, né, Olha que fofinho, a Cícera é lá do Ceará, de Fortaleza, né, e aí vocês querem acrescentar mais alguma coisa, André, Marcão? É o seguinte, Alindo, uma coisa que eu dei uma, uma melhorada no meu canal, é que o pessoal do conservadorismo, eles estão confundindo as bolas, de você ser conservador, você não aceitar o progressismo ou o libera geral, eu defendo a família tradicional, sou católico, assim como o André, o senhor é de uma outra religião, mas também cristã, né, Arlindo? Então, o que acontece, o pessoal está misturando as coisas, está começando a fazer, por exemplo, o Silas Malafaia fazer campanha contra a Natura que está pegando o público dela, que é LGBT, é o que mais consome Natura, é os LGBTs, então ela fez uma campanha para o público consumidor dela, claro que podia ter feito um outro casal hétero, aí ficava igual, né, um hétero e um LGBT, não daria problema nenhum, mas ela fez uma campanha ali, e o Silas Malafaia, fez, tentou fazer boicote, resultado, vendeu mais Natura do que de todos os anos, né, ele deu um tiro no próprio pé, então as pessoas têm que entender que o cristão, ele aceita as diferenças, tanto que na monarquia, tem bastante LGBT, principalmente na Bélgica, na Holanda, né, países que tem muito público LGBT, mas que o cristão, ele tem que ter tolerância, por exemplo, católico, você é só católico, se você quiser, está escrito na Bíblia, que nós somos obrigados a ser católicos, não, somos obrigados a ser espíritas, não, não somos obrigados a ser nada, nós somos obrigados, com a nossa consciência, e se a nossa consciência estiver realmente corrompida, ou fizermos algo errado, quem vai pagar, somos nós, depois que morremos, aí Deus vai pegar a gente e dá uma, é que liga a linha, pá, já quebra o pescocinho, né, por quê? Porque está na nossa mente, na nossa consciência, e o que está escrito na consciência do homem, e na Bíblia, é que a gente tem que ser tolerante, claro que nós não podemos aceitar políticas para fazer políticas de minorias, pegar dinheiro público e investir, isso daí eu sou contra, agora, se a empresa Natura, ou qualquer empresa privada, quiser fazer a campanha dela, que se exploda, não fazendo uma campanha, usando dinheiro público, ou mesmo emitindo livros de história, uma série de coisas aí, em escolas, etc, se dane, cada um pensa no que quiser, tem empresas conservadoras, tem empresas mais liberais, então, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, por isso que o meu canal não é processado, por que o meu canal não é processado? Porque eu falo aqui, o canal é para todos, nós somos defensores de uma política de Estado, e segundo Dom Pedro II, tem espaço para todos, tem espaço para todos os brasileiros, todos os tipos, seja palmeirenses, flamenguistas, macumeiros, maçons, mormons, seja, quem for, você como indivíduo, o problema é seu, você que resolve o seu problema, sua consciência, sua vida, se você infligir a regra, tem o código penal, é como diz João Mertrand, tem as leis para coibir exageros e absurdos, então, se você chegar a fazer esse tipo de discurso, não há resistência do pessoal do LGBT, só que aí o pessoal quer bater de frente com os caras, não bate de frente com os caras, tente convencer eles por outro caminho, olha pessoal, tudo bem, vamos deixar a parte sexual de lado e vamos conversar da parte econômica, vocês são grandes consumidores e grandes produtos, você acha que o Estado vai te dar o batom lá, especial, que custa 150 reais, você acha que o Estado vai bancar seu hormônio que custa mil reais, você acha que o Estado vai realmente te dar uma casa que nem o cara, o rapaz lá que é filho do Magic Johnson, que tem um iate maravilhoso lá que o filho do Magic Johnson é LGBT, né, e o cara é riquíssimo e é uma pessoa legal, bacana ele, tá sempre se preocupando com os amigos dele, é uma pessoa super do bem, então, essa questão, e eles, sabe, esse público, esse público conservador de esquerda, esse pessoalzinho católico de esquerda, eles são intolerantes, aí que está o problema, eles são intolerantes e provocam a intolerância, e aí eles vão sendo taxados como radicais, que é o caso aí da ação, que eu não quero nem falar que aquilo ali é um absurdo, né, inventaram até aves, agora tem aves também, tem aves de rapina, tem um grupo de aves, né, aves eu entendo de grupo ou reinado de aves, eu não tenho, eu não quero saber, eu não gosto, eu não entendo de galinha, de papo, de marreco, então eu nem toco no assunto, entendeu, essa é a questão, então essa é a minha, a minha, a minha finalização, Arlindo, se a gente conseguir fazer com que grupos diferentes possam ir a favor de um ideal monarquial, a chefia de Estado, que garante a liberdade, a gente restaura, agora, se continuar brigando de grupinhos por causa de bobagem, essa dada é a Natura, meu, ela que faça a campanha que ela quiser, tem outra empresa fazendo campanha ótima, que eu dou um positivo, pô, a Láquia de Fiore parece que fez uma ótima campanha, super conservadora, pô, vamos prestigiar a Láquia de Fiore, mas querer bater, a Natura vai vender mais, vai vender mais, aí, foi uma, é um tiro no pé, né, você vai bater no inimigo, o inimigo fortalece, você tem que saber bater, dá energia pro bicho, né, que nem o André faz, sai pela tangente, né, se você quiser ir pro confronto final, talvez você não tenha número de soldados, é, não pode ser chiita, né, boa noite aí, o Lucas, Ave Império, André, suas palavras finais, e agradecer, a gente tava sentindo muita falta de ti, e se prepara que o frio tá chegando aí, hein, se tá boa chuva lá no Rio Grande do Sul hoje. É, aqui amanhã vai tá bem frio, pelo que eu tô vendo aqui. Bom, foi mais um prazer estar com vocês, gostei muito de, de poder, desen, de desopilar o fígado um pouco aqui hoje, né, com muita coisa pra gente conversar por aí, né, hoje foi um pequeno, falamos um pouquinho, só das, da censura nas redes sociais, né, que é uma censura velada, né, tá muito mais, é, partindo mais da própria empresa, das empresas jurídicas. Hein, André, isso aí não é um morto estribuchando, não, tá morrendo, tá estribuchando, meu. É, toma, realmente, né, a esquerda é minoria, mas faz mais barulho, né, e quando a Hidra tá morrendo, ela dá o, a gente sabe, quando você mata uma fera, no momento da agonia de morte dela, ela é muito mais perigosa, perigosa, ela dá aquele último bote pra te matar e te pegar, do que, na hora que ela levou a, a flechada, né, então, é, digamos, a esquerda tá fazendo de tudo pra nos segurar, nos calar, né, tem que ficar esperto com isso, não fazer o jogo deles, como o Marco disse, né, e lembrar sempre a, eu sempre digo, pros monarquistas, pros brasileiros e, e pro pessoal de direito, pros inteligentes, né, pra quem consegue pensar um pouco, quem não consegue, nem, nem perca tempo, mas duas máximas de Cristo que diz assim, é, 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 é isso que nós devemos ser, e, orai e vigiai, é, simplesmente, orai e vigiai, acho que não preciso explicar isso aí, né, se alguém quiser explicar, saber a explicação, pergunto pro Marcos e pro Arlindo, que eles explicam depois, eu não, atualmente eu não tenho mais paciência de explicar nada pra ninguém, sabe, eu tô de sacocheca, burrice, não aguento mais, então eu cito, quem quiser saber, tem aí a Aurélia, tem dicionário, tem o Wikipedia, e pegou essa informação aí, porque daqui eu não sei mais, aqui só sai citação, explicação é com o professor. Ai, 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 não, o Marcão falou um negócio interessante aí, né, que cada um cuide da sua vida, né, porque, na realidade, seja ele esquerda, direita, palmeirense, corintiano, né, seja ele o que for, cada um que busca é a felicidade, né, então, realmente, por isso que a gente quer a monarquia, né, porque ela vai dar liberdade pra gente, né, e cada um quer ser feliz, né, e tem gente que é feliz com o iate, tem gente que é feliz pescando, né, cada um, né, sabe, onde é o seu local de prazer, né, então eu acho que isso é uma coisa individual, né, é muito, é muito pessoal, né, eu acredito muito nisso aí, né, a gente, eu desde que comecei no movimento monarquista, eu abri todas as reuniões que eu faço, outras tendências, né, TV Sionista, a Liga Cristã, sei lá, né, porque o imperador vai governar é pra todos, né, não é pra um grupo, né, não é que nem esses comunistas aí, que eles criam uma elite, né, e vocês viram aí o outro lá no iate, né, não, tem que ter lockdown total, quarentena total, e o bicho lá no iate, né, quer dizer, é isso, né, que nem Fidel Castro, morreu sendo um homem mais rico do mundo, né, então não precisa falar muita coisa, né, outra coisa que o Marcão falou aí, né, que o Dom Bertão citou, ou que o Dom Bertão falou e o Marcão citou, é que a gente, quando é contra uma lei, a gente tem que ir dentro dessa lei pra derrubar essa lei, né, que o Marcão falou, não adianta dar pancada, né, a gente tem que ir dentro da lei, e outra coisa que nós somos também, né, hoje eu vi uma afirmação assim, horrível, né, o cara falou um negócio, aí eu respondi, e ele me respondeu uns negócios, eu fiquei assim, sabe, né, é, nós, né, eu, o Marcão, o André, e muitos nós, né, nós somos legalistas, né, nós andamos dentro daquilo que é certo, nós não somos revoltados com a vida, né, nós não somos, assim, não temos, não somos reprimidos, né, é, para ser rebeldes, né, a gente está dentro da legalidade, e a gente vai continuar dentro da legalidade, né, alguém quer acrescentar mais alguma coisa, podemos encerrar, Marcão, André? É isso aí, Alívio, é o que você falou mesmo, você quer, quer mais liberdade, ou você quer mudar aí, certas coisas, vira deputado, vira senador, e vai mudar a lei, vai mudar a lei, não queira bater no, no elefante que é, a justiça, que está com eles, né, não está conosco, né, eles que dão as cartas a eles, que injalam ou não, né, então, o que tem que fazer é ganhar o, nós temos a maioria do parlamento, simples assim, você quer mudar a lei do aborto, vai lá, seja deputado, e vira a lei do aborto, é isso que eu deixo aí para a Sara Vinter, né, você quer mudar a lei do aborto, Sara? Vai lá no Congresso e muda, vira deputada federal e vai lutar lá para mudar, eu sou, eu vou estar com você ali, eu vou apoiar tudo, é, então é isso, a gente tem que, sendo inteligente, porque não adianta ficar batendo aí, no mastodonte, como diz o Mertran, tem que saber, tem que saber, o Pac-Derm, é, o Pac-Derm que ele fala, né, tem que saber lidar com o Pac-Derm para você poder, ver esse Pac-Derm correr de você uma hora, né, mas tem que ser inteligente, a gente vai agora, porque nós não temos maioria, o brasileiro, ainda é muito especialista, para ser conservador e também é uma audiência grande, para ser de direito, então, vai bastante tempo ainda, viu? André, quer falar alguma coisa? Está finalizando, é isso aí. Então, agradecer aí o Marcão, né, está sempre enriquecendo os nossos bate-papos, né, agradecer o André, que realmente é uma figura que também eu admiro muito, né, tem muitas pessoas admiráveis dentro do movimento monarquista, e realmente a gente tem que ser flexível, né, nós não podemos ser xiítas radicais, né, no Brasil é um país muito assim, qual a palavra certa? É muito diverso, né, a gente tem várias religiões, né, eu até hoje, eu não sei qual a religião de Deus, né, porque a gente tem várias religiões, vários segmentos, né, então a gente tem que ser que nem na época do império, o império era católico, né, eu nem sei se pode usar essa palavra católico, mas sim cristão, né, mas todas as outras religiões eram toleradas, né, então eu acho que a gente tem que criar um país, né, eu acho que a gente tem que criar, não, nós estamos criando um país que realmente seja a luz do mundo, porque eu acho que o Brasil tem essa missão de ser a luz do mundo, de mostrar pro mundo essas coisas, né, o brasileiro é lindo e maravilhoso, só que ele precisa se descobrir, né, agradeço ao todo, agradeço a tudo, agradeço a todos, agradeço o Marcão aí, agradeço o André, e um beijo no coração, e até quarta-feira que vem, e obrigado ao Hebe, Errado Brasil Imperial, que transmitiu, tínhamos ouvintes até no State, um abraço!